Eu acho que é um equívoco que está se difundindo muito pela imprensa e nos sites, de que os militares agiram como um bloco e um apoio ao governo Bolsonaro, como se toda instituição militar por si só fosse autoritária e ou golpista. Eu acho que é uma simplificação muito grande e acentuada, além disso, pelo fato de que o governo Lula, ao assumir, também teve muita desconfiança em relação aos militares, não sabendo mesmo como agir no dia 8 de janeiro, naquele episódio, uma tentativa canhestra de incitar um golpe de Estado. Na minha avaliação, não houve golpe porque os militares não fizeram que houvesse golpe. Tão simples quanto isso. Ou seja, Bolsonaro criou as condições de um golpe, as suas tendências autoritárias muito explícitas, organizou uma campanha contra as urnas eletrônicas, que é um questionamento do sistema eleitoral brasileiro, teve, aliciou, de certa maneira, muitos generais que se prestaram a esse trabalho no Palácio do Planalto, e o resultado foi esse ambiente de instabilidade no final do governo Bolsonaro, tendo-se prolongado nesse início do governo Lula. Se não houve golpe, é porque militares, do autocomando, sobretudo do Exército, que é a instituição mais importante do ponto de vista militar, disseram não ao golpe. E disseram não ao golpe, numa estrita obediência à Constituição e ao respeito à democracia. Ou seja, se não houve golpe no Brasil, devemos agradecer também aos militares por não terem embarcado nessa aventura. E desconhecer a interlocução, vamos dizer assim, uma atuação dos militares na política, é desconhecer a história republicana do Brasil. Tão simples quanto isso. Os militares sempre tiveram uma presença política. Souberam, depois da redemocratização, souberam votar aos quartéis, foram eles também uns articuladores do processo de democratização no Brasil, e, portanto, se tornaram atores políticos nesse tipo de, por assim dizer, de trabalho profissional, onde se afastaram cada vez mais da política e se profissionalizaram cada vez mais. A tentativa de golpe de 8 de janeiro não funcionou, porque não houve apoio, sobretudo, do alto comando das três forças. Isso deve ser louvado. Todavia, não podemos jamais esquecer e passar uma esponja no que aconteceu nos quatro, cinco anos anteriores. Mas, sobretudo, durante os quatro anos de Bolsonaro. As forças armadas não deram tudo o que Bolsonaro queria, mas foram extremamente úteis ao projeto autoritário de Bolsonaro. Bolsonaro manipulou, de forma muito eficiente para os seus propósitos políticos, a enorme ambiguidade da posição das forças armadas com relação ao governo. Não se deve afirmar que todos os militares são golpistas ou bolsonaristas. De fato, nem todos são. Mas o apoio é grande, na ativa e, sobretudo, na reserva. A presença dos militares no centro da arena política de uma democracia é uma distorção completa. Por mais que sejam legalistas e constitucionalistas os militares, eles se deixarem enredar, cooptar por um governo como o do Bolsonaro, gera uma série de problemas para todos. Para as forças armadas, em primeiro lugar, sobretudo para o pessoal da ativa, como disse o Denis, para a democracia, para a oposição. E não nos esqueçamos da defesa nacional, para a eficácia da nossa política de defesa e para a defesa nacional. Nós tivemos dois regimes autoritários, o de 37 a 45, Estado Novo, o de 64 a 85, que tiveram nas Forças Armadas um dos seus pilares. Isso não pode mais ser repetido, isso tem que ser dito enfaticamente. E seria um retrocesso absoluto voltarmos a ter o tipo de pretorianismo que experimentamos no século XX. Bolsonaro tentou trazê-lo de volta. Não conseguiu. Mas há um altíssimo custo para a qualidade da nossa democracia, para a qualidade das relações civis-militares e para a eficácia da defesa nacional.